Fala, my friends! Tudo bem, rapaziada? Marshall de volta aqui pra aquela Master League marotíssima com a Roma. Você tá curtindo? Eu tô gostando muito de gravar, cara, porque o PES 2020 tá uma delicinha crocante, tá uma coisa maravilhosa de jogar. Então, mano, já sabe o que faz, né? Deixa aquele likezinho pra dar aquela ajudada nessa delicinha crocante de vídeo que você tá jogando aí, que eu tô jogando e você tá assistindo, né? Deixa aquele like monstro, compartilha o vídeo e se inscreva no canal. E pra você que assistiu o vídeo passado e tá falando, você falou que ia no Pet Shop? Eu falei, mas não deu, cara, eu vou ter que ir, mano. Eu preciso ir o quanto antes no Pet Shop, dar um talento. Conheço um aqui perto de casa, chama Pombos. Eles fazem umas cagadas aqui, tá ligado? Então, brincadeiras à parte, vamos parar de pirulinha, mano? Vamos parar de palhaçada aqui? Vamos jogar? Vamos jogar? Vamos pro que interessa? Porque no último vídeo eu fiquei meio entalado. Eu consegui uma vitória, aí eu empatei o jogo e perdi o outro. Perdi o jogo pra Internacional, o jogo que eu não queria perder. Eu acabei perdendo, mano. Então vamos, então vamos. Vamos começar mostrando pra vocês aqui, ó. Eu recebi uma oferta aqui no Fazio do Sassuolo. Eles querem negociar e tal, mas tá aqui, ó. O pessoal tá falando que acha que devemos recusar a oferta. Não estamos numa boa posição pra perder o titular, muito menos um dessa qualidade. É o mesmo papo que aconteceu aqui com o Paulo Lopes também, que recebemos uma oferta nele também. As duas ofertas, uma agora do West Ham, que é essa do Paulo Lopes, não é legal. As ofertas são de baixo valor e, obviamente, nosso orçamento é apertado. São jogadores titulares e eu vou interromper as duas, beleza? Rotação do time, capítulo 2. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, velho. Você foi para a última partida sem ter dado descanso para o titular. Você não se preocupa com o possível impacto de desempenho neles por conta do cansaço? Você não tá preocupado com o cansaço dos jogadores nessa época mais agitada, mano. Agitada. Tá difícil. Tem que limpar o óculos aí, mano. Tem que limpar aí. Eu pensei, eu pensei em poupar. Eu estou um pouco preocupado. Sim, eu pensei em poupar, mas, cara, é contra a Inter, né, mano? Você está fazendo parecer que eu simplesmente ignorei o cansaço dos jogadores e isso não é verdade. Eu sei que vai ser difícil, mas o trabalho de todos aqui é vencer partidas. Tome essa, tome. Agora é o seguinte, rapaziada. Eu simulei o primeiro e vou simular o segundo aqui também, que a gente tá jogando na Copa da Itália, mas é contra time sem licença e tal. E como eu falei em alguns episódios atrás aí, eu não vou fazer esses jogos, tá? Quando sair um patch e tiver tudo direitinho, a gente faz a DL Crimson, a gente tava jogando. Não, a Internacional, ele tá jogando contra a DL Crimson. Olha lá, Roma, a gente jogou contra o 2BlueBlack. Parece o DL Crimson falando francês, né? Dia de Clássico, capítulo 1, mano. Vamos dar uma olhada aí. Partida contra Lazio, dia 28 de outubro, mano. É, bicho, é clássico, ele quer que a gente vença e é claro que eu também quero, né, mano? Eu também quero vencer. Clássico é sempre bom a gente sair com vitória. Novamente, eu vejo essas ceninhas aí, eu acho muito legal, mano. Isso é muito legal, mano. É muito da hora. Sério, sério, de verdade, é muito legal. E agora a gente vai ter um jogo aqui, mano. Vamos lá. Pela Europa League contra o Trit. Deixa eu dar uma olhada nos jogadores, a gente vai jogar fora de casa. Zaniolo tá cansado, vou colocar o Pelegrini que está mais descansado. Dzeko vai sair. Vou colocar o Klaivert novamente ali. O Klaivert jogou bem a partida que eu precisei dele ali. O Chiesa vai sair e eu vou colocar o Under. Mictarian também vai sair. Vai entrar aqui o Perotti, beleza? Vamos dar uma olhada aqui. O Perotti, meia atacante, 80. Fechou. Depois eu vou tirar também aqui o Diawara. Vamos colocar... Deixa eu ver quem que eu vou colocar ali, mano. Acho que eu vou colocar o Veretoutro, molecada. E deixa eu ver o Fazio também. Tá um pouco cansado. Vou colocar o Smalem. Mancini vai entrar aqui o Rua Jesus. Fechou? É isso daí. É assim. O Kolarov também tá um pouco cansado, mano. Deixa eu tirar o Kolarov. Eu vou colocar o Spinazzola lá no lugar dele. Fechou? Agora todo o time tem um pouco de descanso aí. Bora lá, então. O EF Europa League. Eu falei pra vocês que não ia jogar e tô jogando, né? Tô jogando. Então, vamos lá pro jogo. Vamos fazer bonito. Vamos vencer. Porque o último jogo eu não venci. E agora eu quero vitória. Olá, amigos. Sejam bem-vindos à transmissão da primeira rodada deste campeonato. Hoje está todo mundo em pé de igualdade. Qualquer um tem direito de sonhar com uma vaga para a próxima fase da competição. Serão três jogos na fase de grupos e a gente pode dizer que quem conquistar duas vitórias praticamente põe a mão na vaga. Por isso, os dois times prometeram um futebol ofensivo para largar na frente na disputa. Bendito, bendito, bendito. Futebol ofensivo é isso que eu quero e é isso que eu quero. E vou jogar assim, mano. Vamos lá. Vou até aumentar aqui já. Já vou subir a marcação e vamos pra cima, mano. Vamos pra cima. Vamos, Roma. Vamos. Só vamos. Uma roubada de bola. Vamos, Roma. Vamos, Roma. Klaivert. Ai, eu tentei fazer o corte aqui, mano. Pensei que ele ia... Pensei que ele ia cair na minha, mas ele não caiu, né, mano? Ele não caiu. A defesa... A inteligência artificial do pé está muito boa, mano. Assim como o jogo, a inteligência artificial está muito boa. É complicado o negócio do meu lado, rapaziada. Eu saí com bola e tudo. Os caras têm um lateral que é quase um escanteio. Boa roubada. Boa roubada. Isso que bolão pro Everton. Vamos. 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 Vamos, Cebola. Olha o Cebola. Olha aí. Puxaram a marcação. Deu espaço. Ele enfiou o pé, mas a bola bateu na zaga. Saiu de soco. Vai que está sem goleiro. Vai que está sem goleiro. Vamos. Nossa, mano. Que horroroso. Que chute horroroso. Pelo amor de Deus, hein, Perotti? Ah, moleque, não. Não. Boa. Paul Lopes. Cara, que monstro. Ai. Que monstro, Paul Lopes, velho. Vamos. Pinazola, vamos. Vamos que você tem espaço, irmão. Vamos. Isso. Cebola passou. Bola pra ele. Vamos. Vamos, Cebola. Olha o Klaivert. Boa bola. Klaivert. Vai, 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 vai. Ajeitou. Perotti, capricha agora. Perotti no cantinho. Ah. Ainda não foi. Ainda não entrou. Vamos. Olha a Roma. Vem chegando. Cebolinha. Abriu. Vai, 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 vai. Nossa, essa bola veio quente, hein. Essa bola veio quente. Vamos testar esse goleiro, mano. Vou chutar. Abriu, vou chutar. Termina o primeiro tempo. Se liga aí, ó. Cinco chutes a gol. Acertei apenas um? Sério? Foi um só que eu acertei no gol? Que feio, hein, mano. Os caras mandaram dois e acertaram os dois. Ai. Ai. Ui. Olha a Roma chegando. Pelegrini. Ah. Vai, 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 vai. Ah, mano. Capricha, velho. Putz, o cara sai cara a cara com o gol. Dá uma chute bosta desse, mano. Eu não acredito que eu perdi esse gol. Florenzi saiu bem na marcação. Perotti. Tem aqui. Pelegrini. Agora a bola do Cebolinha. Vamos, Roma do céu. Tá difícil. Tá difícil, molecada. Tá difícil, mano. Spinazzola. Clivert caiu ali pra ponta. Se liga. Olha a bola. Olha a Roma. Chegando. Tava chegando. Tá ainda. Tá ainda. Vai. Vamos. Vai, Clivert. Vai, Clivert. Vamos. Atrás. Isso. Agora. Agora. Agora, moleque. Boa. Mano, não acredito. O Pastore entrou pra marcar, velho. Ufa. No finalzinho. Nos acréscimos, molecada. Nos acréscimos. Foi herói. Olha aí, mano. Tirei a bola. Olha o passe. Foi falta ali, hein. Foi falta ali. Nossa, que passe maravilhoso do Clivert. Clivert entrou bem ali na ponta direita, hein, mano. Ponta esquerda, digo. Final de jogo, mano. No finalzinho, o Clivert caiu ali pela esquerda. Fez um belíssimo passe. E conseguimos sair à frente. Então tá aí. Eu chutei sete, acertei três. Os caras chutaram três, acertaram duas. Quem sai com a vitória daqui é a Roma. Caramba, mano. E o Rennes venceu também. Continua tudo igual aqui pela fase de grupos. A gente permanece na segunda colocação ali pelo saldo de gols. Mais sete prontos pra cada equipe. Rapaziada, agora é o seguinte. A gente tem o jogo contra a Brescia. Só que o próximo jogo é contra a Lazio. É o clássico. Então vamos entrar de time reserva, mano. Vamos entrar de time reserva. Vamos descansar todo mundo, mano. Vamos descansar. O que a gente puder descansar aqui, vamos descansar. Eu vou colocar o Perotti que a gente não vem usando. Vou colocar o Santos. Vamos lá. Eu vou colocar até mesmo com a seta pra baixo. Não tem problema, mano. Vou colocar jogadores que não usamos pra que os nossos titulares possam descansar, beleza? Já volto e mostro pra vocês como é que vai ficar a escalação. Então é isso, rapaziada. O único que vai ficar lá por enquanto é o Dzeko, beleza? O restante do time é esse daí. A maioria é reserva. O único titular absoluto ali é o Dzeko. Então vamos tentar, mano. Vamos lá pro jogo contra a Brescia. Eu sei que é um jogo um pouco complicado. A gente precisa muito dos três pontos. Mas além dos três pontos, a gente precisa dos três pontos e vencer o clássico contra a Lazio. Então vamos poupar e vamos lá pro jogo. Vou cortar tudo então, molecada. Bora lá. A bola é nossa. Zero a zero. Vamos, Roma. Olha esse canteio pra Brescia. Já no comecinho a Brescia vem. Ô, Brescia. A Brescia. Você decide aí o jeito que você quer que fale. Quer dizer, o jeito que você gosta, né? Porque eu vou falar do jeito que eu quiser aqui também. Olha a bola na área. Olha a bola na área. Vamos. Isso. Isso. Outro ataque. Vamos, 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 Ander. Vamos, Ander. O Ander tá com a seta pra baixo, tá, rapaziada? Ih, rapaz. Vamos. Ah, mano, não deu. Eu pensei que ele ia continuar correndo rápido ali e não rolou. E não rolou, mas a bola ainda continua com a Roma aqui, mano. Vamos, Roma. Vamos, Roma. Olha aí, velho. Falta lá de novo, hein. Falta lá de novo, hein, mano. Vamos. Vamos, 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 Perotti. Corre, corre. Ai. Ih, rapaz. Olha aí onde sobrou no Dzeko. Que defesa. Que defesa. Que defesa. Que que é isso, meu irmão? Que que é isso? Olha a zaga dos caras doidona. Isso é louco. Qualidade, hein. Qualidade, hein. Só tocando ali, de boa. Olha o Balotelli. Balotelli que tá jogando no Brescia agora, mano. Jogando no Brescia. Balotelli. Irreverente Balotelli. E o Brescia vem chegando. Rômulo. Subir. Tentei dar o combate. Opa, agora é a hora. Isso. Bom bote. Bom bote. Ah, mano. Domina. Põe o pé nessa bola, velho. Ah, olha lá. Olha lá. Olha lá. Custava ele ter esticado a perna e posto o pé na bola pra dominar? Não. Não. Quase virou o gol. Um passo errado e quase virou o gol. Agora é escanteio. Cobraram um curto. Olha aí. Jogaram na área. Olha o Andréas Pereira onde foi lá pra roubar a bola. Tentou a jogada. Nossa, mas saiu passando mal, hein. Passou mal pra caramba essa bola. Vamos recuperar. Vamos, Roma. Nossa, eles também... O jogo tá horroroso. O jogo tá horroroso. Olha o Andréas Pereira. Boa bola. Vamos. Vamos. Isso. Vamos, Roma. Vamos, Roma. Vamos. Isso. Cortou bem o perote. Bola na área. Ai, caramba, mano. A cabeçada saiu fraquinha, velho. Fraquinha, fraquinha, fraquinha. Será que dá tempo de mais um ataque? Não, não dá. Zero a zero, mano. Que caramba. Então é isso aí, molecada. Roma na sétima colocação com esse Patti. Doze pontos. Napoli e Internacional. E eu quero saber da Lazio. Lazio tá ali, ó. Sete pontos pra Lazio na décima segunda colocação. É clássico. E eu tenho que vencer. Olha aí que legal. Dia do clássico, capítulo 3. Tem mais uma entrevista aqui. Você não conseguiu vender. Não conseguiu vencer o Brecht. Duvidando da situação do seu time. É, tá complicado, né, mano? Tá complicado. Eu não tô vindo de vitória. Então levanta a suspeita aí de que tá complicada a situação. Eu tô preocupado com o clássico. Estamos bem equilibrados. Vamos acalmar os nervos. E não estou preocupado, não. Não estou preocupado. Eu confio na minha equipe, mano. É claro que perdemos pontos na última partida. Mas vencemos a anterior. Vamos nesse jogo sem dúvida manter a vitória. É. É isso, mano. É isso. Eu quis dizer um pouquinho diferente do que o meu eu virtual ali. Mas eu não tô preocupado, cara. Eu confio no meu time. Confio no meu time. E a gente vai vencer. Marshall não se abala com Toro. Peço recente. Cara, futebol é assim, mano. Não se ganha todas, velho. Não se ganha todas. E agora? E agora a gente vai estar com o time titular. Vamos. Isso. Vamos lá. Perder para Lásio não é uma opção. Não deixem a bola parar. Controlem o jogo. E concentrem-se. Vocês ouviram, né? Vocês ouviram, né, rapaziada? Vamos lá. Tática e raça para ganhar jogos. Vamos. Vamos. Vamos, Roma. Vamos, Roma. Vamos. Vamos ver aqui como é que estão os jogadores. Vamos lá, molecada. Isso. Animou. Todo mundo animou. Boa, boa, boa. Cristante, Rua Jesus, Smolin. Tá todo mundo animado. Então vamos. Vamos de titular. Vamos do nosso time principal. Vamos para cima. Vamos com tudo. Vamos, Roma. Então é isso, rapaziada. Vamos cortar toda essa parada. A bola é da Lásio. Zero a zero. Roma, não me decepcione. Vamos para cima. Vamos vencer, Roma. Vamos. Três pontos. Vamos lá, molecada. A Lásio já começa com o escanteio aqui, velho. Escanteio para a Lásio. Vamos tirar. Vamos tirar. Vamos tirar. Vamos tirar. Nossa, passou por todo mundo. Passou por todo mundo. O Lulite vai chegar. Chegou e cruzou. Chegou e cruzou. Boa. Roma consegue tirar. Afastou parcialmente. Vamos tentar recuperar. Parou. Atrasou. Lucas Leiva. Sai, Roma. Sai de trás. Sai de trás. Não vai ficar coado. Isso. Não quero que o time é coado, não. Vamos. Vamos sair rápido. Isso. Vai. Vamos, vamos. Vamos, Diego. Vamos, mano. Vamos, mano. O Bastos chegou a sair. Levanta. Não cai. Caramba, mano. Eu queria ir para dentro com bola e tudo, mano. Cartão vermelho. Isso facilita. Facilita não, né, mano? Mas ajuda. Facilita não, mas ajuda. Você acha que foi para cartão vermelho? Era chance clara de gol? Era o último homem? A falta foi perigosa. Carrinho por trás. No mínimo, o amarelo, sim. Você acha que foi para vermelho? Comenta aí se você concorda com esse cartão que o professor deu aí, mano. E agora, eu tenho uma chance. Tenho uma chance com o Kolarov. 28 metros. Vamos. Vamos, Kolarov. Partiu o Kolarov. Bateu. Ah, ela não fez a curva que eu queria. Acertou o poste traseiro. Ah, velho. Que gol bosta, mano. Que gol bosta que eu tomei, mano. Como assim? Eu roubei a bola. Ai, caras. Olha isso, molecada. Eu parei na frente. Eu roubei a bola. A bola ficou com ele, mano. Ah, pelo amor. 1x0 para Lazio. Com 1x0, cara. Com 1x0, os caras conseguiram sair à frente. Vamos, Fásio. Vamos. Isso. Vai, vai. Ah, toca. Você tem que tocar direito, né, mano? Tem que tocar direito. Se não tocar certo, também não adianta. Se não tocar certo, também não adianta. A oportunidade que eu tive agora. Olha isso. Não acerta um passe, velho. Cara, que embaçado, hein? Que embaçado, hein? Assim complica, né, mano? Assim complica, hein? Vamos. Zaniolo. Vamos. Vamos. Vai, vai, vai. Vamos. Ai, caramba, velho. Final do primeiro tempo, rapaziada. Lazio com 1x0, 1x0. Um gol que... Ah, só por Deus. Só por Deus. Que falha, cara. Eu roubei a bola. Aquela bola não deveria nunca ter chego. Bom, mas enfim, vai. Enfim, vamos. Eu vou colocar o Pelegrini aqui, mano. Vamos pra cima, velho. Vamos pra cima. Preciso empatar e virar essa parada, mano. Preciso empatar e virar esse jogo. Cara, não passa uma bola, velho. Meus jogadores parecem que fazem questão de errar todos os passes. Tá incrível o negócio. Tá incrível. Não sei se é a marcação da Lazio que tá muito boa. Ou se é dos jogadores que não tão querendo passar direito a bola mesmo, cara. Não dá certo nada. Nada que se faça tá rolando, mano. Eu só consigo... Quer dizer, vale mais roubar a bola, né? Porque o lance do gol eu roubei a bola e mesmo assim a bola ficou com os caras. Tá embaçado pra Roma aqui, molecada. Olha o Parolo. Mandou boa bola. Lazari. Cruzamento imóvel. Nossa, ainda bem que o imóvel não conseguiu a cabeçada. Mano, eu vou perder, velho, esse jogo. Eu tô até vendo, molecada. Olha a Roma. Cobrança. Savite. Deixou. Curtinha. Vamos. Nossa, olha pra onde... Vai na bola. Ah, mano. Ai, mano. Tá. Nossa, eu vou perder porque eu tô ficando nervoso, cara. Tô ficando bravo. Que isso, mano? Que isso? Cada erro grotesco, cada erro ridículo. Pelo amor de Deus. Olha isso, rapaziada. Olha isso. Cai os dois, manga morta. Cai os dois, manga morta. Olha isso. Olha a jogada, ó. Olha aí. De frente. Eu roubo a bola. Os dois ficam no chão. O cara do computador levanta e quase toma o gol, cara. Nem roubando a bola, cara. Não sei se é handicap ou o que que é, mano. Mas nem roubando a bola eu tô conseguindo ficar com a bola nesse clássico. E olha que os caras tão com a menos, hein. E olha que eles tão com a menos, hein. Meu Deus do céu. Ó. Você viu. Eu tirei a bola. A bola sobrou com quem? Tá impossível. Tá impossível. 84 minutos. A Roma vem chegando. Isso. Boa bola. Vamos. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Pô, véi. Pô, véi. Até que enfim. Até que enfim. Quase que eu perco ainda. Quase que eu perco o gol. Everton, Cebolinha. Empata o jogo aqui no finalzinho. Se liga a jogada, mano. Se liga a jogada. Quão tá embaçado. Ó. O passe foi maravilhoso. Eu apertei pra chutar aí. Ele demorou um pouquinho. Chutou na saída do goleiro. Quase perde. Mas ainda bem que a bola entrou. Tá tudo igual. Um aul. Olha a falta agora. Pra Lásio, molecada. Pra Lásio. Tentou. Bola lá na área. Vamos tirar, né? Isso é nossa. Isso. Vamos, vamos, vamos. Vamos pegar. Vamos pegar. Não consegui pegar. Isso. Vai, vai, vai. Vamos. 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 Isso. Isso. Vamos. Vamos. Boa bola. Boa bola. Vai, vai, vai. Kiesa, vai, Kiesa, vai, Kiesa, vai, Kiesa. Vamos. Olha o cruzamento horroroso do Kiesa, mano. Ai, pai. Não deu, mano. Não deu. Um a um. Lásio com um a menos. Um a um. Tá bom. Eu pelo menos não perdi. Pelo menos não perdi. Mas o que o meu time errou de passe, cara? O que errou de passe é impressionante. Foi uma partida importante e eu queria muito vencer. Espero que a gente possa compensar na próxima partida. Eu também espero que a gente possa compensar na próxima partida, no próximo vídeo. Porque esse vídeo aqui, pra mim, não foi um vídeo legal, cara. Eu não gostei. A Roma não jogou nada. Não consegui fazer. Não consegui criar. Errei muitos passes. Espero que isso seja consertado no próximo vídeo. Beleza, rapaziada? Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça. Like no vídeo. Se inscreva no canal. Compartilha. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Espero ver você no próximo, hein? Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.